Pois bem, meus queridos... E aí Vamos falar dessa tranqueira aí Solta a vinheta aí, vai Ai, meu Deus, Disney Ah, e é óbvio que vai ter a musiquinha, né? Ah, e é óbvio que vai ter a musiquinha, né? Cara, e antes que venha aqui... Ai, meu Deus, Gui, você é um preconceituoso e não sei o quê Não! Não! Tá? Em relação a Ariel Tá? As reclamações além da que vocês já sabem Né? Cara A guria linda, cara A Hell Bailey A guria linda Só vocês verem ela no Instagram até A guria linda Mas, pô, mania de pegar uma guria bonita E enfiar ela, velho E, pô Ela só é bonita Tá? Ela só é bonita Mas atuar Nessa cena aí, principalmente do trailer aí Né? Que... Né? O Rachel E os comentários, então Meu Deus do céu É só zoeira nos comentários, bicho É, meu Deus do céu, cara Na moral, mano Eu vou falar pra vocês Ela não atua bem Ela faz... Não, aí nessa cena Ah Não, meu Deus do céu Eu tive que salvá-lo Eu tive que salvá-lo Mano Meu Deus do céu E nem cantar, velho E nem cantar Cê sabe porquê, ó Só Só escutem aí Cês ouviram, né? Que... É mania, cara Então as pessoas aí Achar que cantar É a mesma coisa que berrar Fazer um berreiro Desgraçado aí Acho que é cantar Pelo amor de... Pelo amor de Deus Só compare com o filme original E ainda com o musical Da pequena serie da Disney Né? Que inclusive, pô A Úrsula Ela era a Queen Latifah, velho E ela dava uma baita Duma Úrsula Falando de novo Ela dava uma baita Duma Úrsula Sem contar que a guria Que... Que fez Ariel No musical aí É a dubladora Da Moana, velho E dava uma baita Duma Ariel Sem contar que ela tem Um vozeirão Ferrado, mano Um vozeirão Canta pra caramba Mas não Mas não Vem com uma guria aí Que é bonita Mas vão Enfeiam ela Sem contar que essa guria aí Vem com uns papinhos Nada a ver aí Entrevistas Teve uma entrevista Pra uma revista Nada a ver Que... Pô Ela vestiu uns negócios Esquisitos Aí tem lá Numa... Num dos boletins aí Numas lives aí Do... Do Jorjeto aí No canal Aura Play Que eu tava lá também Uma entrevista Que ela concedeu lá Batendo umas fotos De negócio esquisito Na praia E não sei o que E bonito, né Com um monte de... Tranqueira aí De lixo Na praia, né Que colocaram lá, ó Aí fico falando, né Que prezam, né Pelo meio ambiente Coisa e tal, né Muito bom, né Aí... Também, pô, cara Não atua bem Não atua bem Já deu pra ver Nitidamente nesse trailer E que, enfim Soltaram um trailer, né Um teaser, né Sanaba Destino Da Picancerê Não atua bem E não canta bem Meu pai do céu Sem contar Nisso também Isso aí Pasme É o Javier Bardem Na hora Eu não reconheci, mano Pra quem viu Meu react Ao vivo Aqui em live Aqui no domingo Mano Eu não reconheci Na hora Eu fui ver Depois no elenco Fui ver Rei Tritão Javier Bardem Eu fiquei Mano Esse Javier Bardem Porra Javier Bardem Meu amor de Deus Javier Bardem Não Que rei Tritão Nada a ver, cara Puta Que pariu Que rei Tritão Ridículo, velho Ai, meu pai amado Bicho Mas vamos passando aqui Vou trair Olha o Eric Olha o Príncipe Eric Cara de bobão É um ator Com cara de bobão Hã Isso é As caras e boca Da Ray Bailey Não dá, cara Não dá Não dá pra tancar, não, velho Olha isso Cara Esse CGI feio, cara Esse CGI Que tá feio, mano Cadê as cores, mano? Ah, mas tem umas partes No trailer Que tem cores E tal Mas, pô Tudo colocado Errado Não tem nem as bolhas Ali Nada Tudo feito De maneira desleixada De qualquer jeito Também é assim, né? Na Disney, né? O pessoal Coloca lá Pra trabalhar Pô Faz os caras Trabalhar Às pressas Na pressão Fudida É Com as condições Horríveis de trabalho E sai isso aí, ó Aí sai assim Desse jeito E sim Aquele peixe lá Random É o linguado Sim Esse peixe random Aí da direita É o linguado Puta Que pariu Mano Mano Do céu Cara Olha aí Olha isso, cara Olha isso Olha isso aqui CGI Feio Da porra, velho Pelo amor De Deus Mano Que que é isso? Velho Aqui é Úrsula, né? A Úrsula Da Nossa Digníssima Melissa Macarty, né? Cadê aqui? Elas ainda Foram apresentar O trailer No Oscar Oscar aí, né? Vai Vai ser assunto Na live Aqui E no Recanto Do Guerreiro Sim, vai ser live Simultânea Tá? Que Eu vou falar Do A gente vai falar Do Oscar Do Framboesa De Ouro Pá Oscar que teve A sua terceira Pior audiência De sua história Parabéns E ainda Foram Foi a Disney Ó Aqui ó O trailer Da pequena sereia Aí ó Com a RedBerry Aqui ó Eu falo A guria Bonita Mano Olha lá Ó a RedBerry Velho Olha que guria Linda Mano Olha que guria Linda Menos a Da esquerda Né? Essa desgraça Dessa Melissa MacArthur Tem que Não tem a mínima Da graça Se acha Engraçada Engraçadona Na U Não tem a mínima Da graça Não tem a menor Graça Contar que A ZB Deu do cacete A Nojenta Do caramba Porra cara Aí ó Melissa MacArthur Aí É Rapaz Também ó Rachel Também ó Nem a apresentação Delas Elas É Apresentando aí O trailer No Oscar Ih Meu Deus Nem isso A galera Curtiu Ai bicho Aí a ursa Aqui engana Né? Aqui engana Bonito Tipo Ai meu Deus Tá igual Hein? Tá igual A ursa Ó Ó Ó Aí você Vem aqui Você se depara Com isso Meu Deus Meu Deus do céu Eu tô Eu tô rindo Eu tô rindo Aqui De nervoso Olha o que que fizeram com a ursa Meu irmão Que ridículo Que ridículo Mil vezes A Queen Latifah Como a ursa Do que a Estanaba Quero ver Quando ela cantar Imagina A Melissa MacArthur Cantando Puta Que pariu Jesus Amado E tem Essa parte Aqui também Meu Deus Vai mostrar Ainda mais O quão maravilhoso É o CGI Desse filme Olha Olha isso Olha Que é isso Cara Ah Mas O que que é isso Mano Ó Não Parece que tá Malacoi Malacoi Aqui ó Malacoi Tá fazendo Meu Deus Que ridículo Que aqui O que não tá ligado É quando a ursa Dá pernas Pra Ariel Transforma Ariel Em humana Ó Aqui ó Ó Meu Ai mano Que ridículo Velho Puta Que pariu Aqui ó Ah Pegou pernas E aqui Meu Deus Aqui eu vou parar A musiquinha Um instantinho E eu vou colocar Com o áudio Que sim Isso aí Vocês perguntam Pra quem não viu O trailer ainda Porque não tá ali Não se ligou Até Gui Isso aqui é o sabidão É Essa coisa aí É o sabidão Tá Essa coisa E não é mais sabidão Não tá gente Não é mais sabidão É sabidona agora Não pera aí Sebastião Vou chegar em ti ainda Sebastião Tchernobyl Calma Eu não posso Entender Eu não posso Entender O que eu Não posso Entender E cara Eu acho que na dublagem Português Brasil Aqui É a Vi Eu acho que é a Vi É a Vi Zedek Pelo que eu Entendi Da voz Parece ser a Vi O Vi Zedek Não cara A voz da Da Sui Cara Pra mim É uma dubladora Sensacional Não Vi Até Não tá nem Combinando Com a voz original Já é uma merda E quem tá fazendo A voz original Aí da Sabidona Agora é sabidona Sabichona É É a tal Da Alkfauna Alkfauna Não sei como é que fala Essa porra Aquela Aquela desgraça Que fez aquela Lily Aquela personagem Insuportável Em Shang-Chi A amiguinha Do Shang-Chi Aquela Insuportável Sem contar Que ela é uma Já pessoa Insuportável Essa Acha que é atriz E é Acho que é Rapper também Meu Puh Descendência Chinesa Tá Já pra deixar claro Alkfauna Alkfauna Eu falo Não sei o Das quantas Aí Puta que paro Agora vamos No Vamos no Sebastião De Chernobyl She got legs You idiot She got legs You idiot Olha o que que fizeram Com o meu personagem favorito Da Pequena Sereia Olha o que que fizeram Com o Sebastião Já postaram uma imagem dele Eu mostrei em um outro vídeo aqui Que eu falei dessa porcaria desse filme E do filme do Peter Pan Ah não É Peter Pan e o Andy Vai ser outra coisa ridícula aquilo Aquele Peter Pan nada a ver Os meninos perdidos Que não é mais tudo menino Aí é lá E daí E daí E daí Choc Can't suck the car E daí E daí Postaram a imagem dessa Tranqueira aí Esse bagulho de Chernobyl Que fala que é o Sebastião É Ainda que sabe Dublagem ridícula Eu não sei o que que é O dublador O ator também Ó Não quero saber Mas não tem nada a ver Jogar com o Sebastião Nem a voz Nem aqui O O O personagem aqui Olha que cê Olha esse Puta que pariu Ele tem boquinha Cara Ó a boquinha Vé Os olhinhos Olha isso Cara Olha isso A boquinha Que nem eu falei No react domingo Boquinha de chupapiru É Isso mesmo Boquinha de chupapiru Olha essa merda Cara Olha essa porra Mano Pelo amor de Deus Dublagem nada a ver Também a dublagem Aqui do Brasil Já Ela tem pernas Sou idiota Cadê a voz Imponente Foda Do Sebastião Tanto na dublagem Original Quanto a daqui Que O dublador É o André Filho E tem uma voz Uma voz assim Imponente Ariel Você tem que Você tem que perceber Que o mundo O mundo terreno O mundo dos humanos É muito perigoso Você tem que Você tem que perceber isso É muito perigoso Para você ir lá Ariel Há muitos perigos Que vão Que vão cercar você É assim É claro A voz assim Bem imponente Assim Com um grave É assim Cara Só vocês pesquisarem Eu não estou zoando E fala aí Já nos comentários Se a imitação Ficou boa Tá Mas é assim Cara Sim A imponência Sebastião É importante Para a importância Que ele tem Porque ele é um personagem Chave Importante Pra caramba Foda Isso que se tornou Meu favorito Do carisma Que ele tem Mano Ai não Vai ser essa merda Aqui Olha o naipe Olha o naipe Foi o que me deixou Mais puto Foi nem o caso Da Ariel Aí Pra mim Foi o de menos O rei tritão Que tá nada a ver Sabichão O sabidão Virou sabidona Eric O cara De bobalhão CGI Feio O que me deixou Mais puto Foi isso aqui O Sebastião O que fizeram Com o Sebastião Véi Porra Na moral Disney Na moral Disney Vá a merda Vá a merda Cara Pô Vocês Vocês não vão Cansar De cagar Com 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 as merdas Que vocês estão fazendo Com os clássicos Que vocês criaram Marcou Gerações Aí Bicho Esse aqui Mesmo De 89 Aí Da era Renascentista Da Disney Foi uma era Importantíssima Mano Com filmes Animações Aí Que marcaram Mano E eu vou falar Para vocês Hein O Harry Bale Aqui Tá um pouquinho Fora de forma Parece Aí Ou o CGI Ou o CGI Que prejudica Aqui Parece Tá Meio Fora de forma Né Ariel Aqui O Sebastião De Chernobyl CGI As águas vivas Do Bob Esponja Meu Deus CGI Feio Que CGI Bisonho Puta Que pariu Olha isso Cara Olha isso Mano Aí Não dá Pra Não dá Pra Entender Nada Velho Na animação De 89 Dá pra perceber Aí Ó Eric Bobão É Aqui ó Ó O momento Aqui Da Da canção Aqui ó Cara Como que conseguiram Estragar uma musicaça Que é Power of your world Musicaça linda Linda Aqui estragada Aqui ó O Rei Tritão Fodelão Do Javier Bardem Fodelão É Tá uma Merda Ele é Human É Uma Mermaida Não é. Mania, Felipe. Por que não canta assim? Part of your world. Assim, cara. Simples, mano. Part of your world. Cara. Uma entonação assim, no tom. Na linha, assim. Simples, velho. Eu não posso até dar uma demonstração. Porque cantar aqui. Só fiz aqui do meu jeito. Mas já pra entender ele, cara. No tom, velho. No tom, assim. Na linha. Não faz? O Elvis até, né? Do Heróis e Mais. Entende melhor disso aí. Você deve ter percebido também, cara. Meu Deus. É o berreiro do cacete, cara. Basta cagar com o filme. Tem que cagar com as músicas também, né? Mas, enfim, né, gente. Depois eu quero ver aí. Vocês nos comentários aí. Falando aí. O que vocês acham? Essa tranqueira aí. Se vai dar bom. Se vai dar ruim. Se vocês estão empolgados. Ou se vocês já... Já acham que vai ser uma merda esse filme aí. Que vai estar nos cinemas, né? Não vai ser direto com o Disney Plus, não. Igual a naba do filme do Peter Pan aí. Live action. Ah, vai pros cinemas. Vai pros cinemas. Eu só quero ver o tombo, hein. Mais um tombo que a Disney vai tomar. Já tá tomando aí com... O Homem-Formiga aí do... Do Modoc aí de Chernobyl. Que tem minha review insana. Pra quem não conferiu, tá aí no card acima. Dessa tranqueira desse filme aí que... Que tá, ó. Né? E é merecido. É merecido. Viu? Quero ver mais um tombo aí. Pra Disney, hein. Só quero ver. Aliás, dois, né? Nos cinemas e no Disney Plus, né? Que vai ter a porcaria aí do filme do Peter Pan. E já tomaram uma no Furico também. Porque ganharam, né? O Framboesa de Ouro de... De pior adaptação ou reinterpretação. Que foi justamente a porra do filme do Pinocchio. Aí, esse live action. Ridículo! Que também tem minha review. Tá no card acima. Essa tranqueira que fez o filme do Pinocchio aí. Inclusive, tava concorrendo também o pior filme do Framboesa de Ouro. Não é pra menos. Show tranqueira. Show tranqueira de filme! Hã? E falando Framboesa de Ouro, a gente vai repercutir sobre Framboesa de Ouro. Na live de hoje é aqui e lá. No Macho Geek. Ser simultâneo. Recanto do Guerreiro. Isso aí. Lá e cá. Né? Cá, cai lá. Lá e cá, cai lá. Há, 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 há. É, galerinha! E, bom... Se preparem aí, fiquem ligados porque essa semana teremos novidades aqui no canal. Então, ó, se você não é inscrito ainda desse canal, se inscreva! Vídeos e lives todos os dias. Com bastante conteúdo. Pra vocês. Tá? Por vocês. Pra vocês. Aqui, meus queridos. E caso você queira dar uma força aqui e também ter acessos a benefícios, tá? Considere tornar-se membro desse canal. E caso você não queira daí tornar-se membro mais, quer dar uma força aqui, doe qualquer valor pelo Pix, tá? Chave Pix aqui na tela. Link do Live Pix aí também na descrição e no comentário fixado. Também aí pelo recurso do Valeu nos comentários, no Superchat, tá? E também na campanha do Padrim. Você aí apadrinhar esse canal. O link da campanha na descrição, tá bom? Muito obrigado, gente! Vocês são fodas e Disney... É esse... Opa! Aqui é Disney! Ó, ó, ó! Mais um tombo aí! Vai ser pra vocês! Mais um tombo! Hã? Ai, gente! Continuem nessa! Continuem nessa! Aqui tá, ó! Só tá dando bom pra vocês, né? Há, 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 há! Um forte abraço! Um beijo! Fiquem com Deus! Se cuidem! E até mais tarde! Uma live aqui! E o recanto do guerreiro! Fui! Bota o chapéuzinho do Mickey, morô, cara! E vai pra China dar o... Há, 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 Ah! 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 Ah!